E eu já começo Cidade Aleta de hoje atualizando um caso que eu mostrei aqui na quinta-feira passada. O assassinato dessa jovem aqui, essa primeira aqui nas fotos, a Thalissa Micaele, de 23 anos. Ela foi morta a tiros em um bar, em frente a um bar, na cidade de Perdões, aqui no sul de Minas. Nesse bar ela estava com a mãe dela, essa outra moça que aparece aí na imagem. Elas estavam em uma mesa nesse bar, quando esse cidadão que está aí no meio, o Luan, de 30 anos, quando ele teria soltado um rojão perto delas. Uma bomba ali, uma bombinha, algo do tipo. Elas não teriam gostado daquilo e foram tirar a satisfação. E foi nesse instante que o homem, pelo que foi passado, o que tem registrado, sacou uma arma e atirou nas duas. A Thalissa morreu pouco depois, essa jovem não resistiu. E a mãe dela, a Esther, ficou no hospital. Ela ficou internada e a informação que nós temos é que ela teve alta um dia depois. Graças a Deus, essa mulher conseguiu sobreviver. Mas pensa bem, ela sai do hospital para enterrar a filha. Terrível, né? E esse rapaz, o Luan, ele fugiu logo após o crime. Ele era funcionário contratado da prefeitura da cidade. E eu me lembro que quando nós mostramos a reportagem, eu até cobrei aqui da prefeitura uma posição mais enérgica em relação a ele. Porque a informação que nos foi passada por meio de nota era de que a prefeitura, ah, nós não fomos informados oficialmente como se precisasse, né? O caso já estava repercutindo para todo lado. Nós já estávamos contando a história com detalhes aqui e a prefeitura ainda não tinha, estava aguardando uma notificação oficial para tomar uma decisão. Enfim, passaram aí quatro dias e a novidade que eu tenho hoje é que esse cidadão se entregou à polícia. Se entregou, ele teria confessado, mas depois disso permaneceu ali no direito de ficar calado. Certamente por orientação do advogado, né? Mas o importante é que ele está preso. E é por isso que eu vou chamar a Helena Lima para contar os detalhes disso. Põe no Cidade. Segundo a Polícia Civil, Luan Carlos Pimenta, de 30 anos, se apresentou na Delegacia de Perdões, no sul de Minas. A informação é que o funcionário público preferiu permanecer em silêncio. Luan chegou à delegacia acompanhado de três advogados. Durante o procedimento policial, a defesa não deu detalhes do dia dos fatos e também não entregou a arma que teria sido utilizada no dia do crime, um revólver calibre 38. Ele se apresentou à delegacia na presença de três advogados e optou por permanecer em silêncio, tal qual a Constituição permite. A polícia também informou que a Justiça já havia expedido um mandado de prisão preventiva contra o funcionário público. Luan é suspeito de ter atirado em mãe e filha, próximo a um bar no bairro Vila Nova, após uma discussão. Talisa Micaele Gomes da Silva, de 23 anos, morreu logo depois de dar entrada no hospital. A mãe dela, Esther Pereira da Silva, de 41 anos, também foi atingida. A confusão começou porque Luan teria soltado bombinhas na direção das vítimas que reclamaram. Irritado, ele teria sacado uma arma e feito disparos contra elas. Talisa levou três tiros na bochecha e nas costas. Esther foi atingida por um disparo no peito. Após balear as vítimas, Luan fugiu. A PM foi até a casa dele e no local, a esposa de Luan informou que esteve com o marido no local do crime, pouco antes de tudo acontecer. Mas a mulher teria decidido voltar para casa sem ele e não teria presenciado a discussão. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o inquérito desse caso deve ser concluído nos próximos dias. Luan pode responder por homicídio consumado e homicídio tentado, ambos com qualificadoras. Ele também pode responder por porte ilegal de arma de fogo. O suspeito foi encaminhado ao presídio de Lavras, que fica a cerca de 30 quilômetros de Perdões. Após ele foi encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da justiça. As investigações já estão em fase avançada e, tão logo haja a respectiva conclusão, elas serão encaminhadas à justiça pública local para a devida apreciação. O corpo de Thalisa foi enterrado na última sexta-feira no cemitério municipal de Perdões. Já a Ester foi levada para Santa Casa e recebeu alta poucas horas depois de dar entrada na unidade. Então ele se apresentou, três advogados, né? Para que a necessidade disso? Muitas vezes a pessoa chega na delegacia e ela não precisa falar realmente nada, porque tudo já caminha para aquele desfecho. Todas as evidências apontam para ele. Aí o cidadão se apresenta com três advogados. A pessoa que não deve nada, que não tem problema nenhum, ela não se apresenta com três advogados. Aí ele chega e permanece em silêncio por orientação desses advogados. Então não precisa dizer nada. O cara, dessa maneira, ele já está se entregando, ele já está confessando o que aconteceu. Agora a polícia tem que concluir o inquérito com aquilo que ela conseguiu de informação e esperar para ver o que ele vai justificar perante a justiça. E aí, dessa maneira, os advogados ganham tempo para trabalhar na defesa desse cidadão. Olha, eu vou te falar, ser advogado é uma coisa complicada, né? Porque o cara sabe que a pessoa vai ter que pagar por alguma coisa e ele vai tentar, de todas as maneiras, reduzir pena e tirar as qualificadoras e provar alguma coisa que ele sabe que no final é complicado de provar, né? Então, pelo menos, o cidadão se apresentou, vai pagar pelo crime que cometeu. Eu desejo uma boa recuperação para essa moça aqui, para a Esté. Muita força, porque não vai ser fácil superar a perda da filha. E nós vamos aguardar para saber a motivação. Isso que eu queria saber, porque não seria simplesmente o fato de ter soltado as bombas ali, não. Parece que já tinha uma desavença antiga e, nessa hora, acaba saindo coisas. Alguém fala alguma coisa, outro fala outra. E nós precisamos dar essa resposta para a sociedade que nos acompanha aqui, né? Porque uma vida foi perdida nesse caso e quase uma segunda também foi perdida. Então, nós vamos continuar na história, tá certo? O importante é que o suspeito está preso.